Recentemente o Mush adicionou alguns mapas novos e hoje eu vou estar trazendo pra vocês os mapas que o Mush andou trazendo. Oi, eu sou o Igor Comics e se você estiver gostando desse vídeo, já deixe o seu like e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo como esse. Eu tô trabalhando muito, então eu vou ficar muito feliz se vocês puderem estar deixando o seu like e sua inscrição aqui no canal. Dito isso, bora começar? Então bora lá, esse daqui é o mapa Barney. Esse mapa já existia aqui no Mush, porém ele era um dos maiores mapas aqui, eu acho. E ele saiu pra ter mudanças, e essas mudanças foram realmente muito boas, eu prefiro muito mais mapas curtos. Não tinha ninguém aqui na minha ilha do lado. Faz muito tempo que eu não jogo Mine, então acaba que fica um pouquinho estranho pra mim estar jogando agora de novo. Mas eu tô voltando com os vídeos aqui pro canal, eu tô sem fazer live já faz um tempinho também. Mas eu vou voltar com o canal sim, tá? Vou pegar uma bala de fogo. E bom, eu preferi muito mais esse mapa assim, dessa forma. Comenta aí o que você achou. Espero que vocês tenham gostado também desse mapa como eu. Cara, eu realmente achei bem interessante mesmo, tá? Eu não vou mentir pra vocês. Fazia tempo que eu não vi bastante mapa novo assim, mapa desse estilo. E realmente faz diferença, né, cara? Eu vou ir de CNT e Fireball pra lá. Aê. Pronto, ok. Agora eu pegou uma Sharp. A time rosa foi eliminada. E agora falta só o amarelo. Vou ir pro meio. Eu pegou um rastreador. Simbora. Ih, cara, ficou muito bom. Mapa bem curtinho. As partidas não demoram tanto. Tá, ele tá 100 metros pra lá. Um diamante, ok. Eu vou pegar aqui mais essas... Coisas aqui. Vamos lá que eu vou fazer a boa aqui pra mim, ó. Deixa ele quebrar. GG, gurizada. Tamo junto, bora pro próximo mapa, então. Então bora lá. Agora estamos aqui no mapa Sorcerer. Cara, esse mapa aqui é a primeira vez que eu vou estar jogando nele. Eu tentei jogar ele, mas a única vez que eu consegui jogar ele foi no mapa de Trios. Então não adiantou muita coisa. Não conto como se não tivesse valido. Aê, valeu, bora. Acabei de matar o time vermelho. E, cara, esse mapa aqui parece ser um pouquinho maior do que o normal. Então eu acredito que seja um pouco mais... Um pouco mais demorado as partidas desse mapa. Não sei, na realidade, mas... Aparentemente deve ser. Pegar aqui os diamantes. E as esmeraldas também, cara. Aproveitar que esse mapa meio é tudo perto, mano. Tá, por aqui o diamante. Cara, bem interessante esse esquema de o meio ser tudo perto. Eu vou pegar todos os diamantes de todo mundo aqui. Já era. Eu vou pegar a esmeralda também. Só tenho que... Não posso me confundir muito pra eu não perder tanto tempo. Agora a gente volta pra nossa ilha, cara. Não vou pegar todas as esmeraldas, não. Porque se eu pegar todas, eu vou perder muito tempo mesmo. O cara já tá indo pra minha ilha ou será que não, mano? Tá, aparentemente ele não veio pra minha ilha. Vou pegar aqui já... Isso aqui, isso aqui. Vou pegar sharp. Afiação. Tentei por mão e uma cilada. E daí esse aqui eu vou guardar. Tô não sabendo o que eu vou gastar ainda. Vou ir ali pra pensar. Uma pérola. É isso. Deve fazer umas jogadas com uma pérola. Tá, o cinza. O branco tem cama. Tem que lembrar que o F que é minha bola de fogo. Ok. Só bora. Que isso, velho. Ok, vamos ter que matar um time agora, velho. Vamos matar um time aqui na marra, então. Dá só uma olhadinha como é que a gente faz pra matar um time, gurizada. Eu vou reportar aqui também que isso não pode, gurizada. Se você faz time aqui no Mush, velho, joga os modos... Os respectivos modos, velho. Na moralzinha, velho. Tem que matar esse carinha primeiro, mano. Pera lá. Tá, pão boa. Ok. Agora eu tô indo aqui pra ilha dele. Esse cara não joga mal não, tá? Ô, louco, mano. Esse mapa aqui tá me trolando, velho. Valeu. É, mais uma vitória aqui. E mais um mapa e acabando de subir pro level 56, velho. Simbora. E agora estamos aqui no mapa Palácio, velho. Esse aqui é um dos outros mapas novos. Eu acho que nesse mapa aqui tem que ruxar com 8, aparentemente. Eu vou tentar aqui com 12. Aproveitar que já tinha ali. Essa daqui acho que é minha primeira vez jogando nesse mapa, então... Cara, que incrível, velho. A segunda partida que eu caio que ninguém... Aqui não tem ninguém na minha ilha do lado, é incrível. Tem nem graça assim, velho. Eu vou fazer o quê, mano? Eu vou ir pro Dima aqui e daí eu vou de TNT pra outra ilha. Aproveitar, né? Não sei se é uma boa ideia, até porque... O cara tá ali. Eu vou esperar gerar aqui um pouquinho mais de coisa. O cara vai sair dali também. O cara tá vindo pra cá. Vou pegar a Protection na realidade. Uma espadinha de ferro. Ok. Tá, velho. Tem muita gente aqui perto, velho. Tô com duas bolas de fogo, velho. Esse cara... Esse cara deve tá muito bolado comigo, mano. Meu Deus do céu. Tanto de vezes que eu matei ele só com um hit só, eu deve ter ficado muito bolado, velho. Mas acontece. Cara, esse mapinha aqui, velho. Eu achei ele mais tranquilo de se jogar, até. Consegue ter mais tempo de... Pra você pensar, sabe? Eu vou deixar ele vir. Ele não joga tão bem, velho. Aparentemente. Bora ver. Tô louco, mano. Ah. Tá pegando o primeiro hit. Mas dá nada. Acontece. Bora... Cara, eu vou tentar ir pra outra ilha, então, velho. Aproveitar que ele tá indo pro meio. Ele não vai tentar vir aqui tão cedo, eu acho. Aê, bora. Bonda azul foi destruída pelo amarelo, aí sim. Cara, acho que eu vou abandonar minha ilha. Porque se eu não abandonar, eu não vou... Não vou... Conseguir fazer nada. Eu vou pegar os diamantes aqui e vou pegar os diamantes da outra. Ô, mano. O maluco ali do branco já tá com... Já tá com armadura de dima, velho. E não, mano. Fica mais forte que ele em questão de... De sharp e protection, mano. Ele tá invisível. Meu Deus do céu. Tô ferrado. Não tá não. Ok. Sorte. Que sorte, mano. Bora lá. Véi, se vocês acham que eu vou ganhar essa partida, mas o cara tá no... Full sharpness... Comenta aqui, velho. Comenta aqui. Por favor, velho. Meu Deus. Aí é osso. Aí é osso. Eu vou ter que correr um pouco, mano. Porque se eu não correr, eu não vou ficar tão forte. Ele tá muito forte. Preciso de uma espada também, mano. Se eu pegar uma espada, era boa, velho. Tá. Tô com seis aqui. Meia ilha aquela ali. Uma espada speed. Espada speed. É GG, mano. Acabei ganhando, velho. Não sei como que eu ganhei essa partida, mano. E se vocês gostaram desse vídeo, eu quero dizer que esse vídeo foi editado pelo Aceita. Então, se vocês puderem passar no canal dele, eu vou ficar muito feliz de verdade. E além disso, esses são os subs desse mês lá da Twitch. Eu sei que eu não tô fazendo muita live, mas mesmo assim eu quero estar agradecendo do mesmo jeito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e falou!